O que é copyright no YouTube? O copyright de direito de cópia, em tradução literal, é um conjunto de direitos exclusivos concedidos por lei aos proprietários do direito autoral para a proteção dos seus trabalhos ou conteúdo. Dizer que esta lei entrou em vigor em 28 de janeiro de 2013. Ha 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 ha, muito longe essa data, pô. Boas pessoal, eu sou o Edson Angelo Lisboa e vivo na África e Moçambique. Sejam todos bem-vindos ao meu canal e como viram pelo título do vídeo pessoal, eu hei de falar sobre o copyright que eu tomei, ou o strike que eu tomei, ou os direitos autorais que eu tomei em um vídeo meu. E caso você se interessou por este tema, deixe aqui em baixo, inscreva-se, deixe o sininho e ative o sino das notificações para não se perder nenhum dos meus vídeos ou dos meus conteúdos pessoal. E de lembrar que tenho o Instagram, me segue lá no Instagram, que estará aqui na descrição. E a passar também aqui na tela, acabei de remover o grupo lá no WhatsApp, porque toda a galera falava dos políticos e tal. Enfim, removi o grupo por causa disso. Não me leve a mal e não é por nada pessoal. E sem mais delongas, bora ao assunto que nos interessa pessoal. Primeiramente, o que a galera deve estar se perguntando? O que é um copyright? O que é um direitos autorais? O que é isso de strike? Então, vim aqui direitamente dizer que copyright ou direitos autorais é um conteúdo que o próprio dono protegeu. Tipo, eu tenho o meu canal, monetizei um vídeo e aquele vídeo monetizado e você leva, reutiliza o vídeo. O YouTube manda mensagem para mim que alguém reutilizou o meu vídeo. E daí, eu posso reivindicar, posso te dar um strike. Enfim, posso fazer muitas outras coisas. Mas muitas pessoas optam mesmo em dar um strike. Enquanto que geralmente, as pessoas o que deveriam fazer? Entrar em contato com aquela tal pessoa que utilizou o vídeo e dizer, Por favor, por favor, ou remova o meu vídeo do teu canal. Porque se você não remover, eu irei te dar um strike, uma reivindicação. E irei te denunciar algo do tipo. Então não, as pessoas optam mesmo por dar um strike, algo que não é positivo e muito bom. Voltando ao assunto. No dia 10 deste 40 mês, eu tomei um strike. É o mês do meu aniversário. Então, eu literalmente, eu mereceria isto. Tentei entrar em contato com o dono do conteúdo e geralmente não me respondeu. E fiz uma publicação há poucos minutos atrás ou há poucas horas atrás no Twitter, pedindo para que o YouTube possa me ajudar. E caso o YouTube me responda, eu serei muito grato. E de lembrar também, pessoal, que o strike dura 3 meses. É algo muito positivo, é algo muito negativo. Porque por vezes o YouTube não recomenda teu canal por causa do strike que você tomou. O algoritmo literalmente conhece que você errou, tá vendo? Então, é geralmente isso. Não tenho muita coisa a dizer. Fiz este breve vídeo resumindo isso. Dizer que tenha um strike aqui no canal. E de lembrar também, pessoal, que você é dado strike só depois que você reposta vídeo de alguém que já postou. Ou, por exemplo, ele fez dinheiro com aquele vídeo. E daí você pega aquele vídeo e reposta. A não ser que ponha todos os créditos na descrição do vídeo. Mas mesmo assim, as pessoas optam mesmo por dar strike. E eu não sei os porquês. Mas é isso aí, pessoal. Enfim, é muita coisa. É muita bagunceira acontecendo aqui no YouTube. E geralmente o algoritmo reconhece que você errou e você merecia um strike. Então, eles não mandam mensagem nem nada. E dizer a mensagem que eu recebi foi esta aqui. Deixa eu virar a tela do computador aqui. Foi esta aqui a mensagem que eu recebi. Aviso. Espera um pouco, pessoal. Está aqui. Essa foi a mensagem. Aviso de remoção por direitos autorais. Seu vídeo foi removido do YouTube. Africano reage a cidades Florianópolis, SC, no Brasil. Dizem assim. O YouTube quem foi que mandou esta mensagem? Diz. Olá, Edson Ângelo Lisboa. Devido a um aviso de remoção por direitos autorais. Seu vídeo foi removido do YouTube. Título do vídeo. Africano reage a Florianópolis, SC, no Brasil. URL do vídeo. Daí, essa é a URL do vídeo. Ou o link do vídeo original. Enfim, é isso aí. Remoção solicitada por Imagens Brasil Sul. Geralmente, eu não conheço esta empresa. Caso você conheça, vai lá nos comentários deles. E diga para que eles possam tirar o strike. Tá ligado? Isso iria me ajudar muito e bastante. Continuando aqui, diz. Isso significa que o seu vídeo deixará de ser exibido no YouTube. Esse vídeo deixou de ser exibido e eu apaguei. Você recebeu um aviso de direitos autorais. Continuando aqui, pessoal. Você recebeu... Isso significa que seu vídeo deixará de ser exibido no YouTube. Tá bom, eu sei disso. Você recebeu um aviso de direitos autorais. Você tem um aviso de direitos autorais no momento. Se você receber vários deles, sua conta será encerrada. Dizer que o strike faz o teu canal ser encerrado, pessoal. Para evitar isso, não envie vídeos com conteúdos protegidos por direitos autorais. Que você não tem permissão para usar. Tá bom, agora entendi. Entendi, eu não tinha permissão para usar e usei. Mas a boa, pessoal, é que todo o crédito estava na descrição. E eu não sei porque que me deram strike. Não sei. O crédito todo estava na descrição. E ele deveria imensamente agradecer por aquilo que eu fiz. Repostei um vídeo que ele já tinha postado e teve muitas views. Se não me engano, também muita galera foi visitar o canal dele através do meu vídeo. Tá ligado? Então, é uma coisa não tão boa e não muito boa. Continuando aqui. O que fazer agora? Se você não concorda com a remoção com o texto e enviando uma contranotificação, lembre-se de que enviar contranotificações com informações falsas pode resultar em graves consequências. Eu preferi não enviar contranotificação porque o conteúdo não é meu. Não quero ter consequências muito graves ou consequências ilegais. Algo que não é positivo. Você também pode entrar em contato com a parte que removeu seu vídeo e pedir o cancelamento da remoção. Tentei entrar em contato com eles e não me responderam. Mas foi apenas isso aí, pessoal, que vocês puderam ver. A mensagem foi essa que eles me disseram. E espero que vocês tenham gostado deste maravilhoso, berantíssimo vídeo, apesar de ser um erro em que eu cometi. E foi a pedido de vocês e tomei um strike por causa de vocês. Culpados são vocês. Então, não posso reagir nem poder fazer nada. Mas se você puder também ir falar com essa empresa aí, para que eles possam tirar o strike, nada seria mal. Enfim, isso é tudo, pessoal. Valeu. Obrigado por ter assistido este vídeo até aqui no fim. Fique com Deus. Até no próximo vídeo. Tchau, pessoal.